Começou ao vivo. Boa noite. Eu vou conferir lá no... Aqui, nossa amiguinha. Agora está transmitindo. Vamos ver. Agora foi. Agora está transmitindo. Perfeito. Lá no Facebook também está aparecendo. Boa noite a todos. E mais uma vez, obrigado ao Renan, que está aqui presente com a gente já também, o Renan, que é a estrutura do Rio, e o Carlos Pimenta, que é a estrutura aqui em São Paulo, que é o nosso convidado de hoje. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Espero aí compartilhar a minha caminhada e incentivar as pessoas a virem conhecer e praticar a arte marcial russa de uma maneira continuada. Perfeito. Boa noite, Renato. Boa noite, Edson Elias. Boa noite a todos. Lembrando que essa filmagem fica gravada. Quem não conseguiu ver toda hoje, ou por alguma razão chegar atrasado, não se preocupe. A ideia é que tem que gravar para posteridade. E também, aos presentes, trazer perguntas, escreve aqui no chat, que a gente vai fazer a pergunta para o Carlinhos. Todas as respostas vêm do Carlos Pimenta, eu só vou, talvez, agregue alguma coisa na resposta dele. Mas a ideia é que as perguntas sejam respondidas por ele. Ok? Então, tinha uma pergunta para saber dele no momento. Coloque... Agora, né? A dúvida agora. Coloque ele no problema, né? Não deixa ele passar por... Ah, Amanda, eu gosto. Eu gosto. Quanto mais cabeluda a pergunta e mais sofisticada for o pensamento, melhor extrair da gente as coisas, né? Com certeza. Bem, Carlos, eu vou começar pela pergunta básica, né? Como é que é a tua trajetória nas artes marciais, né? Antes do sistema, né? E o que você faz profissionalmente? Qual é a sua profissão, né? Claro que eu tenho o privilégio de conhecer você bastante, né? Mas nem todo mundo que vai estar ouvindo a gente te conhece. Bom, vamos lá. Eu... Minha formação é na área de informática, né? Eu fiz várias faculdades, mas tudo sempre na área de informática, gerenciamento de projetos, MBA, e por aí vai, né? E sempre trabalhei na... Vamos dizer assim... Seguradoras, bancos, fusão, aquisição... Principalmente em projetos grandes, difusão, aquisição de empresas, etc. Mais de alguns anos para cá, eu cansei dessa vida maluca. E agora eu estou me dedicando à academia que eu tenho, que é o espaço funcional, e dando as aulas também de arte marcial russa. Uma das meus business, outra das coisas que eu faço é na parte de terapias, né? Acupuntura, massoterapia, hipnose clínica, que eu trabalho com doenças crônicas e dores crônicas, e mais um monte de coisa que eu faço aí para a gente ter vários business aí, né? E nas artes marciais, eu comecei, quando jovem, adolescente, treinando karatê, shotokan, treinei por muito, muito, muito tempo, porque era o que tinha na época, né? Depois, eu comecei a treinar judô junto, porque eu achava que tinha que ter esse complemento, né? Karatê com o judô, dei aula de judô por muito tempo na academia do Ciceno, falecido Ciceno Odeira, que há muitos anos nos deixou. E depois eu conheci o Aikido e comecei pelo enveredar para o Aikido, que era uma coisa que eu tinha assistido num vídeo da televisão lá atrás e não sabia o que era, mas achei muito legal. Aí comecei a descobrir, né? Depois de muitos anos, óbvio, descobri o Aikido, comecei a minha carreira no Aikido, mas quando eu conheci a arte marcial russa, aí eu parei todos os restos, tudo parei tudo e me dediquei só à arte marcial russa, que é pelos motivos aí que a gente vai explorar mais para frente. Ah, legal. Qual a escola de Aikido que você fez, Carlos? Eu fiz ali na Federação Paulista de Aikido, com o C.C. Paulo Nakamura, que há bem pouco, coisa de um mês, um mês e pouco, nos deixou aí, né? É uma perda irreparável no mundo das artes marciais, porque era uma pessoa, além de ser um amigo, era uma pessoa boníssima, cara, muito legal, mas acontece, né? A única sobrevivência que a gente tem por aqui é essa, né? É, ele já faleceu, ele já estava mais velhinho, tudo, mas é sempre uma perda, né? Quando a gente perde pessoas interessantes, né? Pessoas que têm conteúdo, eu acho que o mundo fica sempre um pouquinho mais... O brilho do mundo apaga, né? Apagando um pouquinho, né? Uma velhinha que se apagou ali. Mas é assim a vida, né? Sim, sim, com certeza. Uma pena, uma pena mesmo. Conheci ele também. Ah, legal. E, e... Fazendo... Vou voltar para uma outra coisa, mas fazendo esse paralelo que você falou, né? Fiz aikido, até aí conheci o sistema. Aí como é que foi esse seu contato com o sistema, o que te chamou a atenção, né? Conta para a gente aí, quando você viu o sistema, como é que foi a tua primeira impressão? Acho que são duas... A gente segue por dois caminhos, né? A minha impressão da prática foi assim, quando nós inauguramos o espaço funcional, eu queria uma arte marcial. Para falar assim, como pensamento assim, ah, quando eu me aposentar ou quando eu cansar dessa área de informática, eu vou dar aula de arte marcial. E eu pensei na arte marcial que eu estava praticando no momento, que era o Aikido, né? Mas a minha esposa, a Mônica, conhece o Nelson e aí convidou para... Participou de um evento, né? De Querobel, enfim. E aí trouxe para o espaço para a gente fazer uma aula aberta. E aí foi que eu me impressionei, porque naquele momento, a gente acho que não tinha nem... Naquela época não tinha nem aberto ainda a academia, mas foi uma coisa aberta, onde convidaram-se as pessoas, os amigos para prestigiar e eu vi que, assim, tudo que eu conhecia de arte marcial não funcionava nada. Então eu que pratiquei bastante e fazia muitas... Era bem eclético ali no negócio, eu falava, mas nada que eu estou fazendo funciona. Então, peraí, vamos investigar isso aqui com um pouco mais de cuidado, porque é uma fórmula diferente de tudo que é tradicional. Não que o que seja tradicional seja ruim. Não, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo assim, quando a gente é enverada nas artes marciais clássicas, a gente tem um estilo muito... Um caminho muito bem definido. E quando a gente vê uma coisa totalmente fora do padrão, isso me chamou a atenção. Por outro lado, esse segundo lado, o que me chamou a atenção? A inteligência do que é feito, entendeu? Eu sou uma pessoa... E casou muito com a minha personalidade, porque eu sou uma pessoa do... Eu costumo me definir como uma pessoa do caos. E aquela fórmula muito quadradinha das artes marciais tradicionais, nome de golpe, nome disso, faz assim, mil vezes isso, não combina muito comigo. Eu sou um cara mais do caos, da criatividade, da aleatoriedade, lidar com o imprevisto, porque essa é a minha profissão. Lidar com coisas que aparecem na hora, com coisas definidas, mas também com o fator improvisação, vamos chamar assim. E quando eu digo improvisação, que é uma outra coisa que também me chama muita atenção, é que eu sempre faço uma... Quando as pessoas me perguntam, eu faço uma comparação, né? Para você improvisar, por exemplo, se você pegar um improvisador de jazz, é uma pessoa que conhece muito da matéria música. Ele é muito experimentado em música. Então, ele tem muita teoria e tem muita prática. Por isso, ele pode se dar ao luxo de ser livre no que ele faz, no que ele propõe a fazer. E fica bonito, fica bom e funcional. Então, isso casa muito com a minha personalidade, entendeu? Então, por isso que eu... Me chamou muito a atenção, uma coisa inteligente, uma coisa diferente e muito eficaz, é óbvio. Sim, sim, é... Legal. Eu também gosto dessa... Que as pessoas usam a palavra improvisar, parece que é meio o modo raio que o parta, né? Tipo assim, ah, é de qualquer jeito, né? E não é verdade. É o que a gente sempre fala, Nelson. Como é que é a formulinha? Fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, você pode fazer em qualquer lugar, porque você vai ter qualquer resultado. Então, fica tudo no qualquer. Na realidade, é assim, a gente que é mais detalhista, né? Pelo menos, eu, você, eu não posso falar de todos os outros, mas eu posso falar de nós, entendeu? A gente é muito detalhista, vai muito no detalhe, tem um espírito curioso. Eu acho que esse espírito curioso nos faz pesquisar o que a gente está fazendo. E quando a gente pesquisa o que está fazendo, entende o que está fazendo, o porquê do que está fazendo, quais são os princípios que tem por trás do que você está fazendo, aí quando você vai fazer, fica muito mais fácil. Eu não posso dizer que a minha caminhada foi fácil. Não foi fácil, nunca é. Entendeu? Porque a caminhada de quem quer fazer de qualquer maneira é mais branda, né? E quando você tem que carregar mais pedra, você tem que carregar pedra, né? Você tem que quebrar pedra e tem que carregar as pedras, né? Então, esse espírito investigativo, para a arte marcial russa é muito importante, é muito bom. Você vai ver resultado e você ter um pouquinho mais de calma e cavocando ali, você vai ter os seus resultados no devido tempo, né? Sim, legal. Legal que você fala, né? Tem a ver com o teu trabalho, né? E aí você vinha, né? Já tinha praticado o Karate, o Aikido, o Judô, né? Que você comentou aí com a gente. E aí você viu uma diferença, né? bem clara no que eles propunham na prática deles e no que nós estávamos fazendo naquele momento. Exato. Mesmo quando eu fazia Aikido, eu, assim, quando eu fiz Judô, eu fiz uma escola de Judô que era uma escola do Judô antigo, vamos chamar assim, porque, querendo ou não, eu já não sou mais tão novinho. Eu aprendi o Judô antigo, que era o Judô mais técnico, o Judô mais leve, que privilegiava a, vamos dizer assim, a técnica e a leveza do Judô, né? Quando eu fui fazer Aikido, eu também, minha prevalência era fazer uma coisa mais leve, mais suave. Então, a transição para o sistema foi muito tranquila. Por quê? Porque eu, pelo menos, do meu jeito, queria levar esses conceitos para lá. Foi um pouco mais fácil, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, mas, pelo menos, mentalmente, eu vou falar assim, ó, é melhor você fazer uma coisa onde você privilegia o movimento, o corpo, a técnica, a inteligência do que você está fazendo do que a força bruta. A força bruta é boa, nós não vamos negar isso, mas ela é muito boa aplicada, quando ela tem a inteligência por trás. Por quê? Se não, fica brucutu, fica um negócio que não é, pelo menos, a minha visão, de como aplicar essa fórmula de combate da melhor maneira, né? Então, a gente tem que ser inteligente no que a gente está fazendo e a inteligência do sistema é o que me chama a atenção. Certo, certo. E aí, você falou, ah, eu tive dificuldade, né, na prática, né, porque você, ah, era o que eu mais queria, o que eu achava interessante, né, foi aquilo que eu achei da melhor maneira, vamos dizer assim, mas, ainda assim, eu tive dificuldade. Aí, conta pra gente como é que foi. É, as dificuldades, primeiro, foram assim, a gente aprendeu na escola antiga, né, Nelson? Vamos dizer assim, eu aprendi da pior maneira possível. Tinha que sair da frente, senão, vamos dizer assim, era uma outra metodologia que a gente usava, né, vamos chamar assim, uma metodologia mais, mais russa, vamos chamar assim, né? E quando você fala assim, eu só aprendi o que é se movimentar naturalmente e corretamente no sistema, porque tudo que a gente achava que sabia de como se movimentar, de se posicionar e etc., das outras artes marciais que são muito boas, não nego, mas está infinitamente menos, menos, não vou dizer menos palpável, mas cru, vamos chamar assim, não é uma coisa tão sofisticada quanto o que a gente faz no sistema, a gente presta atenção em muito mais coisas, é um universo de coisas que a gente tem que prestar atenção, não é só, olha, sai da frente e, não, 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 aquele, a gente sabe que aquele passinho que a gente dá ali na diagonal, que sai da frente de verdade, ele, para ele internalizar em você, eu estou dando um exemplo simples, mas tem muito conhecimento para você fazer certo a arte marcial rosa, isso não quer dizer que seja difícil, quer dizer que você tem que prestar atenção, quem não está acostumado a prestar atenção a um monte de coisa, tem um pouquinho mais de dificuldade, por quê? Porque tem que ser ensinado a pensar em um monte de coisa, entendeu? Olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, as pessoas, na realidade, as pessoas não estão acostumadas a prestar atenção em nada, elas querem fórmulas prontas, então, por mais que você seja um pouco fora da caixa, das fórmulas prontas, você, quando tem aquele contato com a arte marcial rosa, você tem uma dificuldade natural como todo mundo teve, entendeu? Mas é uma questão de ajustar aí algumas coisas, alguns conhecimentos, e aí você deslancha, né? Mas tem que ser ajustado e tem que passar pelo processo, né? Não adianta, a gente quer que a coisa apareça como uma fórmula mágica, não, não vai aparecer, tem que ter tempo, dedicação, instrução, e seguir, né? Porque não adianta falar assim, ah, tudo bem, a pessoa está passando um milhão de coisas interessantes para você e você fala, não, a minha opção é não fazer desse jeito, fazer da minha fórmula antiga, aí não tem quem consiga nem ensinar, nem aprender, né? Legal, bacana, mesmo assim também. Eu tenho já três perguntas aqui para ti, né? Pode mandar. A primeira pergunta do Sistema Brasil Rio, né? Depois de praticar o Sistema por um período, né, por um tempo, você chegou a revisitar essas outras artes marciais? Olha, não, não, eu já, eu já, que eu tive muita experiência foi praticantes de outras artes marciais virem fazer a sua arte marcial XYZ em mim, então, eu via essas práticas, né, dentro do nosso, como muito, eu já sei o que o cara vai fazer, é muito, muito fácil, entendeu, de você ali pensar num jogo de xadrez e já saber três, quatro, cinco jogadas para frente do que a pessoa vai fazer. Então, eu tive a oportunidade bastante de treinar do lado de cá, como eu, vamos dizer assim, recepcionando a arte marcial das pessoas, mas eu não voltei a fazer, talvez um pouquinho no Aikido, mas de uma coisa, não posso dizer de uma maneira continuada, no Aikido sim e foi, o resultado é muito mais potencializado, mas assim, você se posiciona melhor, você aplica melhor, você, pelo menos eu sou uma pessoa muito sinestésica, né, então eu já sinto o que o outro vai fazer antes dele começar a fazer, então a gente tem uma série de vantagens, eu não vou chamar vantagens, entre aspas, né, de coisas que a gente, por treinar a arte marcial russa, tá muito mais fácil, muito mais potencializado, os golpes saem muito mais fáceis, saem muito mais, tanto quanto a pessoa fazendo em você, você já neutralizar ali o que ele tá fazendo, quanto você fazendo e sendo muito mais eficaz, muito mais leve, muito mais preciso, coisas mais, vamos dizer assim, que refinou, o pouco que eu tive a oportunidade de aplicar sistema no Aikido, eu percebi o quê? Ok, todas as vezes que eu fiz, foi de uma forma muito mais refinada, muito mais precisa, que é o que os grandes mestres fazem, eles não fazem a maneira Raico Parta Brukutu, né, essa é uma coisa que a gente tem que ter muito clara que é o seguinte, que eu vi em todas as artes marciais, assim, no sistema a gente coloca o que é mais complexo na frente, entendeu? E, é isso, todo mundo percebe, até os outros instrutores já falaram isso, é, a gente coloca o que é difícil na frente, então você já começa pelo que é mais difícil e aí depois você vai refinando isso com a maneira mais lógica, né, então eu vi os grandes mestres, tive a oportunidade de treinar com alguns de outras artes marciais e eu via que o que eles faziam era diferente do que o, como dizia assim, o faixa colorida fazia, entendeu? Então os grandes mestres faziam diferente dos faixas pretas que faziam muito diferente dos faixas coloridas, então, sim, potencializa muito, essa é a resposta principal. Bacana, eu tenho duas perguntas agora, né, relacionadas, né, a primeira ou a segunda, não sei como é que você vai responder, aí eu acho que é melhor essa aqui, nessa transição de artes marciais, né, qual foi o maior obstáculo que você percebeu, ou seja, a maior dificuldade, né, no aprendizado, o maior obstáculo que você teve nessa transição e também, essa é a pergunta do André e a do Edson, é, e essas artes marciais que você praticou antes ajudaram de alguma forma na prática desse sistema? Não, então vou começar pela segunda, não ajudaram em nada, só atrapalharam. Embora a gente tenha entender o judô e fazer judô seja legal, o jeito de fazer, ou é que do a mesma coisa na chave, mas na hora de fazer arte marcial russa me atrapalhou muito, até o karatê também, entendeu? Por quê? Porque aquela, por mais que eu não gostasse e não fizesse aquela forma fixa, eu era, a exceção, eu estava ali no limite da caixinha, né, de pensar igual todo mundo faz, entendeu? então me atrapalhou bastante. A maior dificuldade que eu tive no sistema foram duas, duas. A primeira é de verdade, vamos simplificar, mas sair da frente, então foi posicionamento correto ao se mover. Você não pode, é óbvio que hoje a gente sabe ensinar melhor, sabe como, já passou pelo pior, então sabe ensinar de uma maneira correta, mas essa foi a minha maior dificuldade, porque você acha que você sabe fazer uma coisa e na hora não sai, parece que o seu, por mais que você se move, parece que o seu pé está pregado no chão, mas eu não me movi, não, não se moveu porque você foi atingido, porque, enfim, por N motivos aí que não importa, mas você não se moveu da maneira correta. E a segunda dificuldade, que eu acho que todo mundo praticante de sistema tem, é a vontade de fazer um monte de coisa, então você aprende um monte de coisa, olha, o professor se fala assim, faz desse jeito, faz desse, faz daquilo, então o cara tem um arco, fica com um overload de informação no cérebro, e aí na hora de fazer, ele quer fazer tudo, não é assim que funciona, não é, então esse que ele overload, ele quer fazer um monte de coisa e acaba não fazendo nada, porque tem tanta informação na cabeça e não consegue aplicar, porque não é assim que funciona, entendeu? Então, essas duas coisas foram as coisas principais, e aí, óbvio, a gente que está mais experiente, que começou lá atrás, a gente sabe que não precisa se mover tão rápido, não precisa ser tão tão afobado, não precisa querer fazer 50 coisas ao mesmo tempo, todas elas vão sair, mas cada um no seu tempo, então, aquela afobação de querer, vamos dizer assim, mostrar serviço, ela não é amiga do sistema, o sistema é, é você fazer, eu sempre falo, você vai aprendendo várias coisinhas, várias coisas simples, e o complexo acaba sendo a junção de várias coisas simples, então, você vai fazer uma coisa legal, complexa, principalmente visualmente, né, mas elas têm que ser feitas de uma forma progressiva, e não querer, se não a pessoa se perde, a pessoa se perde, simplesmente trava e não sai nada, aí a pessoa fala assim, ah, não, mas eu sabia fazer, eu acredito até que você sabe, mas esse overload de informação te atrapalha em tudo, te atrapalha em tudo, manter a simplicidade é muito melhor do que querer ser complexo, você vai fazer a complexidade, mas você vai colocar a complexidade, a complexidade é várias pecinhas simples, e aí você faz uma coisa bonita, eficaz, né, e você se sente ali e fala, pô, agora que eu estou aprendendo, né, então tem que segurar um pouquinho a ansiedade, então essa, basicamente, são essas duas coisas que eu acredito que foram mais complexas de ser trabalhada. É, sim, você tem uma, é a prisão de ser livre, né, tipo assim, você pode fazer o que você quiser, e agora? é o que a gente sempre fala, você é livre para fazer o que quiser, não, a pessoa, o conceito de liberdade, ele é muito complexo, entendeu? A própria pessoa acha que é, vou fazer qualquer coisa, não, 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 é justamente o contrário, é você escolher melhor as coisas que você vai fazer, isso é ser livre, dentro de opções, né, porque você fala assim, ah, eu tenho três coisas para fazer, e eu sou livre para fazer uma das três, ou duas das três, pô, não, isso não é liberdade, isso é escolha, isso é diferente, então a liberdade é, você tem um arsenal de coisas para fazer, e você vai, você tem uma coisa, um motivador, uma, uma, realmente um, um encadeamento, é outro tipo de pensamento, não é sair fazendo qualquer coisa, aí não, não funciona, não é essa a melhor forma. Não, é verdade, é verdade. É, o Edson pergunta assim, seria o seguinte, no sistema, as coisas aprendidas ficariam na cabeça, e a gente vai melhorando a prática com o tempo? Tem um, tem um, um vídeo que eu gravei uma vez, um grupo, o pessoal me falou assim, ó, eu quero que você me explique esse sistema em um minuto, e aí eu, pô, como é que eu vou explicar esse sistema de minutos? Eu falei assim, eu vou explicar como é que funciona o aprendizado do sistema. Eu acho que tem a ver com o que você está falando, assim, a gente fica muito tempo na linha do tempo, vou imaginar aqui a linha do tempo, não sei como é que vai aparecer isso aí para você, mas a linha do tempo do sistema, ela é muito tênue, você gasta muito tempo adquirindo conhecimento e processando a coisa, de repente faz assim, ó, um estalo, e aí você sobe, vou até fazer uma aqui, sobe, e você estabiliza de novo, isso não quer dizer que você não está aprendendo, é somente que a curva de aprendizado do sistema é diferente de outros, de outras artes marciais, e aí sim, você vai acumulando, 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 e aí de repente, todas essas sinapses, de repente elas, uff, fecham ali o circuito e você dá um salto de qualidade, eu lembro que sempre assim, para mim, como é que acontecia, parecia que brilhava assim, sabe, a brilha, ficava mais luz, como se ligasse uma lâmpada a mais e clareava aquele assunto, e aí depois que aquele assunto está clareado, internalizado, porque, lembra, as sinapses estão fazendo ali, ela demora um pouquinho para fechar circuito, vamos chamar assim, de uma maneira simples, mas depois que fez o seu circuito, você aprende, e aí você aprende, e você consegue transportar para outras coisas, isso aqui é legal, não é como o golpe, que você só faz o golpe ali, e ele é fixo ali, não, o sistema tem essa capacidade, de você transportar os conhecimentos, para vários outros assuntos, isso é muito interessante, inteligente, quando você trabalha com conceitos, e entende o que você está fazendo, então aí você transporta ele, é uma coisa que eu gosto muito de falar, é você transportar, e se você for um pouquinho mais, tiver uma capacidade imaginativa, ou de aplicabilidade um pouquinho maior, você vai começar a aplicar esses conceitos, que você aprende, dentro da sala de aula, você vai começar a aplicar eles na sua vida, no seu trabalho, numa reunião de negócios, aplicar em vendas, aplicar em situações de conflito, no trabalho familiar, etc, por quê? Porque é um conceito, você tem que ser bom, de adaptar conceitos, às situações, então, é um outro, é um outro tipo de resposta, não é um estímulo-resposta, a gente tem um processamento, uma avaliação, uma, é como se fosse um PDCA, aí dentro da cabeça da gente, né, que vai toda, reavaliando, e aprimorando, e melhorando, e testando, né, porque, e aprendendo com o erro, o professor sempre fala assim, pessoal, não tem erro, tem aprendizado, se não funcionou, dentro de uma situação, de uma maneira certa, daquele momento, porque não era aquilo a melhor coisa para fazer naquele momento, talvez em outro momento, com outra situação, com outra coisa, então, essa capacidade de reavaliação nossa, é muito importante para o crescimento da pessoa na arte marcial, na nossa arte marcial, é fundamental, essa capacidade, não sei se eu respondi, se é isso que ele perguntou, mas, vamos lá, achei que isso é importante da gente falar, porque isso tira um pouco do peso, do aprendizado da gente, a gente quer se aprender, mas a gente, no sistema, a gente coloca uma carga, principalmente emocional, muito maior do que as outras artes marciais, por quê? Porque na outra arte marcial, você faz isso, e você é avaliado pelo golpe 1, golpe 2, golpe 3, que também é bom, mas no sistema, a gente é o nosso avaliador, e a gente coloca uma carga emocional em cima do que a gente está fazendo, muito grande, muito maior do que qualquer outra arte marcial, então a gente se cobra muito, então, entendendo como é que as coisas, e o aprendizado é, e como funciona o aprendizado do sistema, tira um pouco dessa, desse estresse, dessa ansiedade, vai aprender, mas calma, é passo a passo. Legal, eu tenho duas perguntas aqui, manda, a primeira da Roseli Pimenta, o quanto a prática regular de sistema pode nos ajudar, ela usa a palavra, na melhora dos reflexos, inclusive, para uso em outras atividades esportivas. Eu acho que a arte marcial russa, como a gente, é tudo uma questão de treinamento, eu vou fazer um comparativo com as pessoas comuns, com a pessoa que treina arte marcial russa, não tem coisa, não é melhor ou pior, eu estou dizendo o seguinte, uma pessoa comum, ela não é ensinada, ou ela perde, aquela, não a capacidade, mas, aquela, aquela coisa de, de perceber o que está acontecendo, prestar atenção nas coisas, e quando você começa, a treinar arte marcial russa, vai ter uma pessoa que vai falar assim para você, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, presta atenção na coisa, ó, já tem duas coisas para você prestar atenção e fazer, agora são três coisas, você tem que prestar atenção e fazer, então, quatro, quatro coisas, tem que prestar atenção em quatro, cinco, seis coisas, para fazer uma coisa, X, e depois a gente revisita, no futuro, a gente revisita esse mesmo assunto, prestando atenção em mais dez coisas, então, a gente está, acostuma a prestar atenção nas coisas, então, quando você vai fazer uma atividade, uma outra atividade, você já vai com essa mentalidade, fala assim, ó, eu vou fazer uma atividade física, uma ginástica, mas eu vou estar, eu vou estar prestando atenção em mais coisas, do que eu só levantar peso, por exemplo, entendeu, a técnica, por exemplo, de levantar peso, é importantíssima, mas eu vou prestar atenção em mais coisas, por exemplo, como eu estou, como eu me relaciono com o peso, como é que a minha postura está em relação ao peso, como, opa, desculpa, caiu aqui, vou me empolgando, como é que eu administro as minhas emoções, e as minhas, o próprio contexto ali, do que está acontecendo, a minha volta com esse peso, porque eu posso derrubar o peso e cair no pé da outra pessoa, por exemplo, entendeu, então, a gente começa a prestar atenção em mais coisas, e isso é bom, né, a gente começa a prestar atenção em mais coisas, em si, primeiro em si, e depois no que está acontecendo em volta, a gente tem uma melhora, uma vantagem em executar as coisas. Sim, sim, é legal você ter usado essa palavra, a gente, o sistema tem bastante correlação na prática, com a prática de Kerabel, por exemplo, a guiria, né, foi o que eu pensei, né, a gente tem que olhar para fora, e olhar para dentro, e olhar para fora, prestar atenção no que está acontecendo, então, isso melhora um monte de coisa, isso melhora a coisa no seu trabalho, por exemplo, ah, eu antes ia lá, só ficava lá, ditando e, não sabia o que estava acontecendo, agora não, estou prestando atenção no que os meus colegas estão fazendo, estou prestando atenção no meu projeto, estou prestando atenção no, 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 como as pessoas se comportam, dentro do, do projeto que eu estou gerenciando, você começa a prestar atenção em mais coisas, então, essa, eu acho que é a grande sacada do sistema, ele vai, não é só soco e pontapé, ele vai te ensinando uma série de outras competências, que se você desejar, você pode aplicar no dia a dia, porque no final das contas, o dia a dia, é 99% do que você vive, cara, você vive, você fica uma horinha, duas horinhas, três horinhas por semana, dentro da, ali aprendendo na sala de aula, mas você vive o 99,9%, esse conhecimento daqui, tem que ser usado lá na vida, que eu chamo da vida real, a vida fora da, da, da academia, entendeu, aplicar isso lá é que é legal, entendeu, porque aí você muda, você muda, não é o, o outro muda, você vai aprender a lidar melhor com as coisas, vai estar mais calmo, vai saber se acalmar mais rápido, é, todo mundo fala assim, acalmar mais rápido, não, mas você vai gerenciar suas emoções melhor, é muito maior do que, ah, eu vou respirar e me acalmar, não, isso todo mundo faz, talvez a gente faça um pouquinho mais de sofisticação, ok, mas, gerenciar melhor as emoções, cara, é, pegar esse conhecimento que o sistema te dá de graça, e fala, bom, eu vou pegar esse conhecimento e vou fazer melhor do que eu já faço em outras coisas, né, então, o sistema te possibilita isso. Legal, legal, eu tenho uma pergunta aproveitando essa, sua colocação do trabalho, né, o André pergunta assim, como você trabalhou no ambiente de estresse, né, um ambiente estressante, que é a empresa, e banco, essas coisas, como é que o sistema pode te ajudar, de alguma forma, na sua vida profissional, antiga? Olha, eu acho que, principalmente, lidando melhor com a situação, são duas, pelo menos duas maneiras, a resposta padrão é, me acalmar rápido, então, essa é a resposta, mais, mais básica ali, o sistema te ajuda a se acalmar mais rápido, em situações de tensão, mas também, vamos pensar um pouquinho mais sofisticado, né, ela ajuda você, a encadear melhor as suas, o que você vai fazer, ele ajuda você a lidar melhor com as pessoas, por quê? Porque, no sistema, a gente trabalha com pessoas diferentes, não é todo mundo que, a gente faz a mesma coisa em cada oponente, vamos chamar assim, não gostaria de chamar de oponente, mas em cada amigo nosso que está treinando com a gente, ter um corpo, uma situação, uma resposta, um, tudo diferente, então, essa capacidade de você articular conhecimento de maneiras diferentes, lidar com pessoas diferentes, falar linguagens diferentes, é muito interessante, então, a gente tem que aproveitar esse conhecimento, tem que aproveitar esse conhecimento, e ajuda bastante, óbvio que eu passei situações ali, que eu queria dar uma bolacha em um ou outro ali, mas você se acalma, você tem que usar esse conhecimento, então, acalma, lida diferente, trata diferente, vai se adaptando, né, o sistema tem muito disso, de você se adaptar, eu estou falando de adaptar, porque às vezes a gente tem que se moldar, né, no que está acontecendo, mas, quando a gente fala se moldar, tem aquela, a gente tem algumas crenças ali, que não é o que eu estou pensando, entendeu, para falar, você vai moldar, você vai, sim, não, não, você se ajusta, você trabalha, que o sistema tem muito isso aí, de trabalhar situações, né, você tem um problema, você tem que lidar com o problema, não é martelar o problema, não é bater, não, você se molda, molda, trabalha, vai moldando, nesse conceito, né, você molda a situação e leva essa situação para uma área que você atua bem, não entrar no jogo, ok, estou no jogo, mas quem está no controle, eu estou no meu controle, eu não estou no controle dos outros, então, tem essa capacidade de adequação, de mudar o jogo, né, aparentemente eu estou no jogo, mas eu estou controlando o meu jogo e o que está acontecendo, então, levar esse conhecimento para a vida privada, na profissão do dia a dia, é muito interessante. Bacana, bacana, aproveitando esse uso, aí o João Carlos, o João pergunta assim, boa noite, né, Carlos e Nelson, o que você poderia dizer sobre movimentos para controlar mais de um oponente, né, ele está por cima já mais de aplicação prática de arte marcial, como é que, quais as vantagens que o sistema pode oferecer nessas situações? A primeira é não ser um alvo, né, porque todo, pensa no, eu gosto, eu gosto de trabalhar muito com paralelos, né, se você pensa assim, pensa no mundo animal, se você está ali no meio de um monte de leão, e é uma zebra ali, e ficar parado, você vai ser comido, né, é tão simples isso, se você se movimenta, continua se movimentando, não, não importando o que está acontecendo ao seu redor, você já tem um diferencial competitivo muito grande em relação a todo mundo, porque ficar parado, você é o alvo, então, quando você está lidando com mais de uma pessoa, você tem que se manter em movimento constante, óbvio, o seu, primeiro, o seu controle pessoal, né, porque tudo parte de você se controlar, não é andar de forma aleatória, não é se movimentar de forma aleatória, não é fazer qualquer coisa de forma aleatória, é você, sim, no controle das suas emoções e dos seus sentimentos, se mover de maneira protetiva, então, você vai se mover e você vai, mais uma vez eu vou falar, você vai lidar com as pessoas, você vai lidar com a situação, se você lida bem com a situação, não importa se é uma, duas ou três, se a pessoa está armada, ou se ela está sem arma, não importa, porque você lida bem com, você, e você lida bem com o externo, entendeu, então, movimentar, a resposta básica é sempre movimentação constante, continua se movendo, continua se movendo, mas é muito mais do que isso, esse movimento começa dentro de você, ele não, ele não é só sair do lugar onde você está, porque você pode ir para qualquer lugar, você pode ir para qualquer lugar, entendeu, e aquele lugar que você foi, pode não ser o melhor, então, aí a gente evolui esse se mover para o movimento interno, o movimento externo, e aí a gente evolui para posicionamento, e aí a gente evolui para onde estão as partes do seu corpo, o que cada parte pode fazer, não é, a resposta começa a ficar complexa, porque você coloca mais elementos, a gente partiu do pressuposto que, braço funciona de um jeito, a perna funciona de outro, meu outro braço vai fazer uma outra coisa, então, é um somatório de um monte de coisa, então, a resposta vai se tornando mais complexa, e é óbvio, vai ficando mais legal, né, sim, bem mais legal, no começo, é um povo baterista, tecladista, é um povo banda, a questão que eu sempre falo é a seguinte, quando eu treino no chão, com o pessoal, eu sempre falo assim, que a sensação que o pessoal tem, é que eu sou um povo, tem assim, 40 braços, sabe, 8 braços, mas é assim, o próprio povo, ele tem que saber usar os braços dele, entendeu, um povo que não sabe usar seus braços, é um povo que eu acho que vai, vai virar alimento de algum outro peixe maior, entendeu, então o povo, ele sabe usar o braço, ele sabe usar a tinta, ele sabe como se mover, ele tem o cérebro, ele usa o cérebro, entendeu, então é isso, é você, é, saber usar uma, uma série de competências, para resolver um problema, para lidar com o problema, e resolver o problema, não importa se é 1, 2, 3, legal, legal mesmo, legal mesmo, que pergunta, vamos lá gente, traga uma pergunta, isso aí, estou gostando de ver, manda aí, manda aí, manda aí, e coisas, pode mandar perguntas cabeludas, cara, aí, quando você, estava treinando, aí, você, quando você decidiu virar instrutor, eu falei, eu lembro que você falou que, eu queria fazer uma arte marcial, para virar instrutor, quando me aposentasse, e, pelo jeito, você não se aposentou ainda, já está dando, não, não me aposentei, não, assim, nunca foi minha primeira opção, virar, é assim, lembra que eu falei que, a gente se cobra muito, no sistema, eu sou um cara, eu me cobro muito, sou muito, por conta da minha profissão, detalhista, perfeccionista, tem que fazer direito, porque é para fazer uma vez, e nunca mais refazer serviço, a gente se cobra muito, então, não foi minha primeira opção, me tornar, instrutor de sistema, mas eu acho que, conforme a gente vai se envolvendo, né, e principalmente atrás, né, tinha, a divulgação do sistema, era, estava tudo muito começando, né, a história do sistema, era muito, coisa, muito localizada, uma coisa local, um nicho muito pequeno, porque era assim que começou, tinha, o Nelson veio, dava aula, morava lá, Santos, vinha para São Paulo, era um negócio muito pequeno, e a gente, óbvio, vai se envolvendo, vai se envolvendo, e uma hora, teve, acho que a necessidade natural de ter outras pessoas dando aula, porque, e aí, a gente vai se envolvendo, e aí, bom, ok, né, a gente tem que também progredir na arte, né, a gente começou, o curso, do, de instrutores lá, no próprio espaço funcional, né, eu estudava aula, a gente cresceu, depois dos próximos, eu até ajudei um pouco, no, em alguns, em alguns episódios ali, alguns momentos, acho que foi até o quinto, foi lá no espaço, a gente ajudou aí, e vai crescendo, vai se envolvendo, e aí, é isso aí, você vai, se torna, se torna de uma maneira natural, né, então, eu tive a oportunidade de treinar muito, no começo, quando a gente estava ali, praticamente, divulgando o sistema, né, fazendo aquelas primeiras, ninguém que sabia mexer muito em, em rede social, o negócio era meio que primitivo, né, a gente vai divulgando do jeito que, que dá, e, e assim, acho que a história do sistema é a história, de, desse começo, né, é um negócio meio nebuloso, a gente precisa divulgar, e vai crescendo do jeito que dá, e aí, bom, uma hora você tem necessidade de, bom, ok, se engajar um pouco mais, né, e ficar engajado, e propagar, né, porque também, não adianta, sei lá, fazer o negócio e não, não, não querer se replicar essa informação, né, então é isso, começou assim, de uma forma despretenciosa, e aí, a gente foi se envolvendo, e, e começou aí a, a divulgação, né, de uma forma mais estruturada, é isso. Vamos lá, tem mais duas perguntas aqui, né, é, essa história é bem legal, né, porque, é legal ver como é, porque cada um resolve dar aula, né, por uma razão distinta, né, até por necessidade de ter professor, é uma razão, né, é uma, é, o, o Edson pergunta assim, como é que é a interação das atividades terapêuticas que você tem com o sistema? Essa é a primeira pergunta, depois eu faço outra. Tá, é, eu acredito que assim, a gente, conhecendo, assim, conhecimento é tudo, né, quanto mais você conhece, mais você consegue navegar entre os conhecimentos, né, fazer ponto, porque o grande segredo aí é fazer ponte de um conhecimento para o outro, essa é a grande sacada. E, sim, eu consigo, na aplicação, por exemplo, do, do, das minhas técnicas, eu tenho, o sistema me ajudou a fazer uma leitura, o pessoal fala muito de leitura fria, eu gosto de fazer uma leitura mais quente na pessoa, entendeu? Uma leitura ali, mais empática, de prestar atenção no que o outro, na situação do outro, e ser mais sensível em lidar com as pessoas, principalmente os pacientes, entendeu? Então, a gente tem uma capacidade de fazer uma leitura ali mais profunda, né, do que, fica naquela, naquela leitura fria, superficial, nem sei se leitura quente é o nome do, seria o melhor nome, mas, de falar assim, ah, o cara está olhando para, não, não é esse tipo de conhecimento, é assim, é você aplicar o seu conhecimento, aplicar esse conhecimento que o sistema te deu, e usar melhor o que você for fazer, se você tem mais sensibilidade do que você está fazendo, você tem mais cuidado no que você está fazendo, você tem mais empatia no que você está fazendo, então, isso ajuda bastante, e também, óbvio, se eu for pegar o conhecimento hoje que eu tenho de corpo, de personalidade das pessoas têm, e etc, etc, é óbvio que eu uso isso também a meu favor na arte, porque as pessoas acham que a arte marcial é só da porrada, é soco e pontapé, é golpe, não sei o que, cara, e antes disso, tem tanta coisa, cara, que você está fazendo, quando você está mesmo lidando, ali na sala de aula, lidando com o aluno, você já bate a leitura, você consegue fazer coisas e desestruturar a pessoa, sem fazer nada, só do jeito que você se porta, te fala, respira, se posiciona, não fisicamente, mas emocionalmente, naquela situação, você consegue influenciar a pessoa, e você não começou a fazer nada ainda, entendeu? Então, sim, fazer essa ponte desses conhecimentos, é muito interessante, tanto levando o sistema para as atividades terapêuticas, quanto também trazendo esse conhecimento terapêutico para a aplicação na arte marcial. Sim, com certeza, com certeza, uma via dupla, até porque, no próprio prático do sistema, conceitualmente, é cura, saúde e combate, né, então, existe aí um aspecto terapêutico envolvido imediatamente, né? É, às vezes as pessoas, talvez, a gente não pode, a pessoa que não conhece o sistema, não tem nem obrigação de saber isso aí, mas a gente tem que prestar atenção nisso também, né? Como lidar, a sua saúde, a saúde da outra pessoa, do aluno, de como a saúde física, emocional, os problemas, você pode contribuir com muito mais, a questão é essa, né? A gente ir lá e dar aula e tchau, é uma resposta muito simples, a gente tem mais ferramentas, então vamos usar essas ferramentas para o bem de quem nos cerca, independente de quem seja, entendeu? A gente tem como trabalhar isso com uma maneira mais eficaz, né? Com certeza, com certeza, é importante lembrar disso, né? É importante lembrar os alunos, né? Que se o sistema não serve para a sua vida, ele não serve para nada. Exato. A gente vive 99% da nossa vida, 99% fora do ambiente de aula, cara. Se você não souber, é o que eu te falei, né? É fazer as pontes de conhecimento, a gente tem que usar o que a gente tem. A pior coisa é você ter um conhecimento e não servir para nada. Ah, vou fazer um curso de não sei o quê. Ah, você fez o curso de não sei o que lá, usou ou não, então você perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu espaço na mente. No HD, no HD. É, no HD, perdeu um monte de coisa, você não está usando o que você está aprendendo, não serviu para nada. E aí que vem frustração, né? A pessoa fica frustrada, e fala, ah, pô, fiz um negócio. Não, não, fez, tem que usar, experimentar. Errar, é humano, conserta, muda, gira, pula, sei lá, faz diferente, entendeu? Dá outra resposta. Essa capacidade que a gente tem que, de articulação, tem que ser usada. Sim, com certeza, bacana, bacana mesmo ter falado isso. Aí a Roseli pergunta, na verdade, é, pergunta, podemos afirmar que o alicerce do sistema é baseado no autoconhecimento, treinamento e respeito? Acho que o autoconhecimento deveria ser a base para qualquer coisa. Qualquer coisa. ter autoconhecimento, é, faz você, evita com que você, é, caia em muitas, em muitas e muitas armadilhas. Entendeu? É, você se conhecendo, você se posiciona melhor em relação à vida, em relação às coisas que você vai fazer, em relação às situações, favoráveis ou contra você, não importa. Você se posiciona melhor. Então, autoconhecimento é básico para tudo. Óbvio que no sistema a gente fala assim, presta atenção nisso, em como você se sente, olha para dentro de você, blá blá blá. Mas isso deveria ser ensinado na escola primária. Tem alguns conceitos, tem algumas coisas que deveriam ser ensinadas lá na infância. Evitaria um monte de patologia mental, um monte de transtorno nas pessoas adultas. Entendeu? Então, autoconhecimento é o primeiro, o primeiro pilar. e respeito, treinamento, que ela falou, isso tudo potencializa. Quando você se conhece melhor, você evita, eu vou fazer um outro exemplo, que eu adoraria. Você vê lá, assim, vê lá o cara do, artes marciais especialistas em chute. O cara chuta lá em cima, chuta a cabeça do cara de 3 metros de altura, o cara dá uma pirueta, eu não consigo fazer isso. Eu já sou mais velho, já tive um monte de doenças, já tive um monte de coisa. Pô, eu não vou conseguir fazer isso. Vou ficar frustrado. Então, eu tenho que me conhecer e falar assim, ok, é bonito isso, mas eu não vou fazer desse jeito. Eu vou fazer de uma outra maneira que seja confortável para mim. Só esse exemplo bobinho serve para qualquer coisa da vida. A gente tem que se conhecer e aplicar a infinidade de coisas que a gente consegue fazer de uma maneira real. você encarar, ter expectativas irreais em cima de alguma coisa que você faz, aí vai causar uma série de problemas e frustrações. Então, autoconhecimento é o básico e a aplicação correta disso é o básico também, entendeu? E ela falou também de respeito, né? Eu acho que quando você se conhece melhor, você respeita o outro melhor, porque você olha para dentro de você e fala assim, pô, eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou, eu tenho um monte de defeito, então isso gera um pouquinho mais de tolerância para você olhar o outro com mais empatia, entendeu? Então, eu acho que, sim, o sistema te ajuda a prestar atenção nessas coisas que não são muito faladas, ou são faladas, mas faladas em outro contexto e não o contexto da arte marcial. Por exemplo, talvez isso seja falado num curso de psicologia, por exemplo, mas a aplicação disso fica muito diluída não tem a parte prática que você está fazendo, então o sistema ele te força a prática de um monte de coisa, você querendo ou não, entendeu? Então é melhor você querer, é melhor fazer, querer aceitar e fazer de uma forma mais tranquila, isso ajuda por um monte de coisa na sua vida. Sim, sim, eu vejo que as pessoas às vezes, eu ouvi até a frase assim, uma pessoa falou para mim, ah, mas o sistema não tem filosofia, né? E eu achei engraçado. Mas essa é a melhor, mas essa é a, então, as pessoas confundem filosofia com religião, deve ser isso, cara, porque assim, o sistema, não, a filosofia do sistema é, presta atenção em você, presta atenção no outro ser humano que está à sua frente, você não precisa fazer mal para os outros, você pode ser mais tolerante com os outros, você pode ser mais compreensível com os outros, você pode fazer, eventualmente, esse outro não está no mesmo nível que você, e aí, esse, essa pessoa vai causar um malefício para você, eu estou generalizando, a opção sua é, como eu vou lidar da maneira com essa pessoa, eu posso, eu devo responder dessa maneira que ele está me fazendo, eu posso ter uma opção, não, não quero, eu vou responder de uma outra maneira, ou às vezes, ele tem que responder na mesma intensidade, mas não do mesmo jeito interno, eu não vou entrar naquele jogo, naquela, não gosto, vou dizer em termos energéticos, mas daquela energia, só para simplificar aí, para não ficar muito filosófico o negócio aqui, eu não vou entrar naquele jogo, eu vou responder no meu jogo, porque eu me conheço, eu tenho, eu sei sobre mim, eu sei como me portar, eventualmente, eu vou ter que fazer uma coisa pontual, como eu chamo, eu vou ter que ser assertivo, eu vou ter que ser pontual, e mostrar para o próximo ali, olha, não é bem assim a conversa não, acha que é assim, mas não é, entendeu, mas isso são coisas pontuais, né, a gente, eventualmente, se precisar, tem ali todo o arcabouço de conhecimento para adir, mas a gente não, viver melhor, ter mais compaixão do outro, e não sei o que, é melhor, né, mas também está preparado para, na hora que tiver que fazer, fazer mesmo. O Riabico fala, ser cristão na guerra. Exato, exato, ninguém quer guerra, ninguém quer briga, o ideal era todo mundo viver em paz, entendeu, é todo mundo ser amigo, talvez a gente já estivesse colonizando o Saturno, entendeu, tivesse uma colônia de humanos em Saturno, a gente teria outra vida, outro seria tipo mais, sei lá, avançado mil anos na frente, mas, infelizmente, muitas vezes não é a natureza, a nossa natureza, né, mas enfim. Fazer o quê? Uma pergunta aqui do André, outra pergunta, e o sistema na internet, ou a internet, né, nos ajuda ou nos atrapalha, né, o conteúdo do sistema na internet, tem ajudado ou atrapalhado o sistema? Eu acho assim, tem algumas, assim, quando você não conhece, eu costumo olhar o assunto sobre um outro, outro ótimo, quando você não conhece é um assunto, você vai lá e estuda, aprende, se informa sobre o assunto antes de dar uma opinião. A internet, ela popularizou a opinião frívola, a opinião mais fácil, e também ela é meia, que é um outro canal de você expressar sua neurose, entendeu, então, você olha um vídeo mais complexo, eu não sei fazer um monte de coisa que o Riabico faz, tudo bem, ele sabe fazer, eu não faço como ele, eu não sou ele, entendeu, mas eu vejo o valor no que ele faz, mesmo eu não entendendo na perfeição do que eu gostaria, mas tem valor, eu estudo isso, eu sei que funciona, eu não cheguei nesse nível, talvez eu tenha que fazer um, eu estou mais para baixo, ok, é o que eu consigo entregar hoje, daqui 10 anos, não sei, entendeu, eu acho que assim, as pessoas colocam opiniões, né, mais como haters, a pessoa vai lá e fala assim, eu não conheço essa informação, eu não gosto dessa informação, então, logo, eu tenho que dar uma opinião contrária ao que a pessoa está falando, isso, no meu ponto de vista, é uma infantilidade, empobrece, né, o diálogo entre os interlocutores, apesar que a internet, ela fala assim, eu dou minha opinião e passo para o próximo vídeo e ninguém, entendeu, então, uma das coisas mais interessantes que eu descobri com um amigo que falou para mim que é a deletar, deletar, você não gosta de uma coisa, deleta, entendeu, não assiste, não vê, ouça em forma para ver, vai pesquisar, conversa com quem sabe, se eu preciso saber de física nuclear, eu não vou conversar com, eu não vou dar uma opinião pública, falando sobre, eu não conheço física nuclear, vou lá e vou perguntar, ô fulano, sobre física nuclear, isso, 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 procede ou não procede? Ah, procede ou não procede? Ah, então, muito obrigado, agora eu posso dar pelo menos uma opinião minimamente rasa, entendeu? Então, eu vejo, muitas pessoas querem chamar a atenção para si, por exemplo, sem entender o que está acontecendo, por não ser bruto, força bruta não significa eficácia, as pessoas estão ligadas àquela mentalidade de eu vou dar porrada e é isso que funciona, não é assim, muitas vezes não é assim que funciona, acho que na maioria das vezes não é assim que funciona, a gente confunde uma luta esportiva, onde você coloca a pessoa ali confinada, praticamente uma arrinha, e quem aguentar mais e quem tiver melhor emocionalmente ganha, entendeu? com uma coisa que é da vida real, a vida real não é aquele ambiente competitivo onde você coloca as pessoas ali, eu contra você e etc, não, não é, entendeu? Então, enfim, é basicamente isso. Não sei se eu respondi, né, ou se eu comecei a falar e eu... Não, não, sem problema, eu acho que, bem, eu recebo todo dia um comentário interessante, vamos dizer assim, mas falar outra coisa, ou me manda um vídeo crítico, né, tipo assim... É, eu não, assim, eu escolhi para mim não dar trela, porque assim, eu vejo assim, você vai discutir com todo o respeito, mas eu vou colocar uma situação hipotética, você vai discutir com criança? Não, com criança você educa e você explica. É isso. Eu não vou, não vou deixar que birra, picuinha, mimimi, de quem não conhece o assunto, influencia as pessoas que conhecem, eu conheço o assunto, você conhece o assunto, outros conhecem o assunto, outros podem dar uma opinião mais estruturada, mesmo que a opinião mais estruturada seja, eu não tenho a menor ideia do que o, por exemplo, o Riab, ou o X, o Y, ou o Z, não importa quem, está fazendo, eu não cheguei nesse nível, mas acredite, funciona, porque quem já treinou com esses caras mais, vamos dizer assim, os instrutores sênior de sistema, sabe que a parada ali é outra, entendeu? Você sabe quem é Riab, sabe quem é Vladimir, sabe que a conversa é outra com o Maxime, entendeu? Mas os caras fazem leve, os caras fazem na boa, eles fazem brincando, eles neutralizam ali os oponentes como se não fosse nada, mas eles não são brutos, então é uma opção também, você mais usar o conhecimento que você tem de uma forma mais inteligente, o sistema é isso, querendo ou não, é isso, entendeu? Então, vídeo na internet, opinião mimimi, e quantos a gente já não, infelizmente, recebeu na academia, cara, eu só recebi um monte lá, a cara querendo, sabe? E aí quando vê que a história é diferente, vamos amenizar aí, quando vê que o negócio é diferente, aí a pessoa, pô, aparece nunca mais também, né? Porque quando a gente mostra para a pessoa que você não precisa ser tão ignorante para fazer as coisas, você pode fazer mais inteligente, a própria pessoa fala, pô, esse ambiente aqui é mais sofisticado, né? Nós estamos falando de uma coisa um pouco mais sofisticada, então, vou rever aí os meus conceitos sobre o que eu, vou falar menos, vou ficar mais quieto e prestar mais atenção no que está acontecendo. Bem dito, bem dito. Eu acho que, realmente, a internet, como você falou, é um campo de neurose, assim, gigantesco, né? A pessoa está extravasando um problema que ele poderia conversar com um psiquiatra, com um psicólogo, que seria muito mais proveitoso do que usar a internet como ferramenta para isso, né? A internet não é uma ferramenta terapêutica, infelizmente. É muito pelo contrário, ela extravasa aí todas as suas neuras de diversas formas possíveis, entendeu? Não está só nos haters, tem outras coisas também que extravasam. Mas eu acho que, ainda acho, para quem vai estar assistindo esse vídeo no futuro, é assim, para dois minutos, antes de dar qualquer resposta, para um minuto, para um minuto e pensa. procura a pessoa que pode te dar instrução, para você também não fazer papel de bobo na internet. Porque, assim, eu emitir minha opinião, uma opinião descabida, ela vai gerar a opinião de outros também em relação ao que você falou e escreveu. Você não é imune. Quando você entra no jogo, você tem que jogar o jogo, entendeu? Então, se eu falo contra você e posto a minha opinião ali, outros estão olhando a minha opinião. E, às vezes, até você fazendo, metindo uma opinião boba, fazendo uma palhaçada via internet, os outros estão olhando para você também. Então, você também está fazendo a mesma coisa que você acha que o outro está fazendo. E pior, né? Porque quando você dá uma opinião numa coisa que você não tem a menor ideia do que está fazendo, do que está acontecendo, os outros vão achar que você é pior do que o outro lá, que o primeiro, entendeu? Por quê? Porque você está fazendo pior do que o outro, entendeu? Pior no sentido, assim, você está emitindo uma opinião sobre uma coisa que você não conhece. E aí, você vai fazer papel de bobo. Vai fazer, como muita gente. Tem aí os caras que querem aparecer. Ah, eu vou aparecer. A gente olha e fala assim. Se a pessoa tivesse um pouquinho mais de... A gente já teve essa oportunidade várias vezes. Pessoalmente, ali, ver ali. Pô, conversa. Fala o seguinte. Olha, Nelson, ô Carlos, ô Estrutor X, Y, Z. O que é isso aqui? Por que vocês fazem desse jeito? Me mostra. O que está acontecendo? Aí a gente vai lá e explica, cara. Ninguém... Acho que, assim, a gente tem uma diferença de algumas outras artes marciais porque a gente não quer... A gente quer viver na paz. Não tem esse negócio de eu sou marreto, eu sou isso. Não tem nada também. Essa palavra não está ligada a nada. Mas é só ao espírito. A gente não tem esse espírito. Eu não preciso provar... Quando a gente tem autoconhecimento, a gente não precisa provar nada para ninguém. Quando eu tenho que provar alguma coisa para o outro, ali, é porque está faltando alguma coisa dentro de mim. Então, está faltando dentro de mim, eu projeto o que falta dentro de mim no outro. Não importa quem seja o outro. Entendeu? Então, isso é um... É uma... É um transtorno muito... Muito grave que a pessoa não está conseguindo olhar para dentro dela. Eu olho com bastante... Eu cuido disso. Então, eu olho com bastante empatia para você que vai me assistir esse vídeo lá no futuro. Para um minutinho. Olha para dentro de você. Veja se o que você vai falar condiz com a realidade. A realidade, ela é muito maior do que o que você está vendo. Essa é a questão. O que você está vendo não é a realidade. É uma interpretação da realidade que você dá. E, às vezes, dependendo dos seus filtros, do seu conhecimento, da sua história de vídeo, de um monte de coisas, você pode estar fazendo uma interpretação errada. Então, segura aí a ansiedade e vai procurar se informar melhor. Vai lá, faz uma loja, bate na porta do pulando, me mostra, eu sou... Assume que me falta conhecimento. Eu faço isso quando eu vejo alguém que é mais inteligente, esperto do que eu, eu vou lá e... Me ensina aí. Me mostra aí como é que é isso. Eu tenho essa ideia. Está certo? Errado? E eu cresço com isso? Por que não é possível fazer a mesma coisa quem está assistindo na internet? Vai lá, meu. Não tem qual problema de ser um pouco humilde também. Exercitar a humildade, né? Força, coragem e humildade. A humildade está na base ali. É o que faz você... Que sustenta todos os outros pilares, cara. Agora, se você não tem esse pilar bem estruturado, tudo vai cair, cara. Querendo ou não, não precisa acreditar em mim, é assim que funciona a vida. Não sou eu que estou falando, é a vida que é assim, entendeu? Você não constrói... A gente... A internet, ela é muito boa para construir um monte de coisa, mas ela também é boa para destruir, inclusive, você que está aí do outro lado, entendeu? É destruir. Você pode se destruir ou pode destruir... Perder oportunidades, boas oportunidades e ser melhor, cara. A gente veio nesse mundo para ser melhor, cara. A gente fez opção por ser melhor também com a ferramenta sistema. Existem outras, tem... Enfim, outras ferramentas, mas ser melhor é melhor do que ser... Fazer papel de bobo na internet. Ah, eu odeio tudo, eu odeio tudo. Nem presta atenção nisso. Já foi isso. É legal, é bem legal isso. A gente se diverte com isso. Tem um ditado, né, que fala que quando você fala de alguém, da pessoa eu não sei nada, mas de você eu começo a aprender. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, com as opiniões da gente, de prejulgar os outros. Começa com o espelho. Põe o espelho aqui na sua frente e fala para essa pessoa que está aqui no espelho, que está aqui no espelho, fala para ela tudo o que você falaria para o outro, para um terceiro, fala para você mesmo, para ver se se alguém falando de você ou você falando de você mesmo, você se sente confortável com isso. Se você, de repente, você tem alguma paranoia aí e você, ah, está tudo bem, ok, é você, eu respeito também. Mas essa não é o melhor caminho para a gente evoluir como ser humano. A gente veio aqui para melhorar, não veio para piorar. E nem para piorar a minha vida, nem a vida dos outros. Semear discórdia e guerra é coisa lá de, sei lá, do tempo passado, né, cara? E aqui, estamos num caminho melhor, né? É isso aí. A Roseli Pimenta pergunta assim, qual é a quantidade de aulas semanais ideal para uma pessoa iniciar antes no sistema? Acho que, como tudo na vida, quanto mais, melhor. Se a pessoa conseguir fazer três, é melhor do que duas, duas é melhor do que uma, uma é melhor do que nenhuma. sistema. Então, óbvio, a gente também não consegue dar, a gente tem outras, tem a profissão da gente limitada e etc, etc, mas podendo, faça a maior quantidade possível. Porque o assunto, quando você pensa em arte marcial tradicional, inclusive hoje, na aula eu estava falando, quando você pensa em arte marcial tradicional, você tem ali os golpes, tal, não sei o que, é uma estrutura, é um negócio mais estruturado. do sistema não funciona assim, ele não tem fim. O limite é a sua imaginação ao criar, a montar a aula. Então, é conceito, conceito não tem fim. Você aplica, como o sistema trabalha com conceitos, você tem a capacidade de juntar assuntos diferentes e fazer, teoricamente, a mesma coisa, mas de um jeito totalmente diferente. E colocar elementos, o sistema consegue colocar complexidade em cima de uma coisa simples. Lembra que eu falei? Mesmo na estrutura da aula, você começa a aula com uma coisa simples, coloca conhecimento e chega fazendo uma coisa complexa no final da aula, porque o melhor é o processo, é igual uma linha de produção. Não é o final, para você ter um final, você tem que ter processo bom. Não é só colocar insumo bom, você tem que ter processo bom. Então, o sistema trabalha muito aqui, no processo, geramento de processos. qual é a nossa praia? A nossa praia não é produto final. O produto final é bom, porque eu trabalho muito, eu gasto tempo no processo. Eu melhoro o processo, melhoro, 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 quando chega, na hora de aplicar esse, de ter o resultado, eu tenho um resultado excelente. Por quê? Porque o meu processo é recontinuamente aprimorado e também o seguinte, o aprimoramento significa também, vou colocar mais coisa aqui dentro. Esse processo que começou com aperta um parafuso, não é mais um aperta um parafuso, é serra o negócio, aperta o parafuso, pinta, passa verniz, põe um vidro em cima, passa o... põe o negócio no... Não é um processo que vai ser, faz o golpe, que é bom também, não tenho nada contra. Mas a nossa, a gente fala assim, presta atenção nisso aqui, o processo é importante, e esse processo é... Eu posso recorrentemente melhorar. Qual o limite? Não tem limite. O limite é a imaginação de quem está ensinando, de quem está dando aula. Por isso que, quanto mais conhecimento, mais pontes entre conhecimentos você faz. E, óbvio, você vai dar uma aula mais refinada, né? Você vai dar uma aula mais refinada. Óbvio que a capacidade do professor de traduzir tudo isso para uma coisa palatável para os alunos, faz a diferença. óbvio que faz. Mas você não precisa ser obrigado a dar uma coisa rasa, uma coisa simples. Não, vamos fazer um negócio complexo numa levada gostosa, uma levada mais leve que a levada do sistema, menos... marcial... que também é legal, não tem nenhum problema quanto a isso, mas a metodologia do sistema é diferente. E por ser uma metodologia do sistema diferente, mais natural, eu acredito que mais natural tem mais a ver com como o ser humano pensa, então ela desenvolve mais e puxa mais, né? Puxa mais, desenvolve mais, é tudo mais. Mas exige de você o quê? Treino. Treino. A gente conhece muito instrutor que, vamos dizer assim, que queria a pílula, a pílula vermelha, depois eu ponho a pílula azul, depois... Não, não é assim que funciona, cara. Para você ser bom, você precisa treinar, você precisa se desenvolver, você precisa gastar tempo. Não tem aquele negócio lá, para você ser um especialista, você precisa de 10 mil horas num determinado assunto? Então você tem que passar pelas 10 mil horas, senão você não é um especialista naquele assunto. Simples assim. E uma outra coisa é, o sistema, como a gente fala, o sistema não mente. Ou você sabe, ou você não sabe, cara. Não tem esse papo de falar assim, ah, não, mas eu faço isso aqui, eu jogo aqui, faço lá, não funciona assim. Ou você sabe, ou você não sabe. Eu olhando, eu sei se você sabe ou se você não sabe. Entendeu? Então, não tem como enganar. Então, por isso, é, mas é assim. Você não tem pílula, você tem que passar pelo processo. O processo se chama, se prestar atenção, não ter medo de, entre aspas, errar, aprender com o aprendizado e fazer, fazer diferente e de forma mudada, fazer um pouquinho diferente, entendeu? Experimentar. A gente, na arte marcial, eu entendo, porque assim, quando você vai treinar a infantaria, você tem que ter um negócio padronizado. Nós não estamos treinando padronização. Nós estamos, nós não somos a infantaria, nós somos, eu sempre dou um exemplo para os alunos assim, pensa na cavalaria. Nos filmes de velho é, você vê sempre a cavalaria, mas quem ia lá na frente, olhava o que estava acontecendo lá longe, voltava vivo, era o índio. Mas o que o índio tinha? Ele tinha um conhecimento que a cavalaria, o general, o tenente, o coronel e todo mundo que ficou para trás, não tinha, esse cara tem o conhecimento de ir lá no campo do inimigo, olhar o que está acontecendo, se misturar lá dentro e voltar com a informação. Nós estamos treinando esse tipo de coisa, uma coisa mais sofisticada. Melhor ou pior? Não, não tem melhor ou pior, é só um grau de sofisticação um pouquinho mais. Nós estamos prestando atenção em outras coisas, entendeu? E isso é diferente, quando você começa a prestar atenção, eu já falei em outras coisas, você começa a prestar atenção em você e você começa a olhar a vida de outra maneira, entendeu? E é isso. Não sei se eu respondi a pergunta também, porque eu vou falando e se deixar, eu não paro de falar. Bem, tem mais uma pergunta aqui, eu tenho mais uma pergunta da audiência e uma pergunta minha. Então, falando em treino, qual exercício ou qual exercício você recomenda para fazer prática sozinho? Quem não está em casa, vamos dizer assim, aquele exercício que eu posso fazer sozinho, qual exercício você recomenda para fazer sozinho? Olha, óbvio que você fala assim, eu posso fazer sozinho, tem várias coisas que você dá para fazer sozinho, mas eu acho assim, respiração é a resposta básica. Você pode fazer exercícios respiratórios de pelo menos umas 50 maneiras diferentes. Tem técnica para fazer um monte de coisa, entendeu? Esse você pode fazer sozinho. Você pode também treinar posicionamento, porque se você tem um móvel, como você navega pelas coisas, prestar atenção, a gente nunca presta atenção em como a gente navega, anda perante as coisas. Então, a gente pode fazer, eu criei um monte de exercícios, que não dá para falar online, mas enfim, de como se posicionar melhor em relação às coisas. Então, eu ponho um objeto e como eu me posiciono. Então, você pode treinar posicionamento, como você ultrapassa os objetos, como você se posiciona melhor em relação aos objetos e coisas assim. Óbvio, um outro exercício mais sofisticado, assim, você pode fazer exercício de respiração do grau, inspirar e expirar com graus e sofisticações tremendos. A mesma coisa, você pode deitar e prestar atenção em você, seja bem mais sofisticado. Como é que você consegue olhar para dentro de você? Como é que está o seu corpo, óbvio, em relação ao chão, essa é a parte mais fácil, em relação ao chão, como você se posiciona, mas também olhar como você está dentro. Começar a entender e olhar para dentro de partes do seu corpo. porque a gente trabalha no sistema a parte independente. Eu tenho que aprender a me defender com o ombro, me defender. Não é defender, mas ele precisa se resolver. Ele precisa saber tanto atacar quanto defender partes do corpo. A gente está acostumado muito com soco e pontapé, chute e pontapé. Não, cara, você tem um corpo inteiro maravilhoso, cara. Ele tem que ser trabalhado, cara. Então parar e prestar atenção em você, isso é mais difícil, prestar atenção em como você se sente, prestar atenção no tato. Uma coisa que eu pego muito do pé dos alunos lá é prestar atenção no tato. Você engana todos os sentidos. Todos os sentidos você engana. Eu vou te provar como. Um ilusionista engana os seus olhos. Você pode ser iludribeado pelo barulho, pela própria respiração do outro, mas o tato ninguém engana. E é uma coisa que ninguém presta atenção. O tato, encostar, sentir, ver o que está acontecendo. Parar de prestar atenção em coisas grandes e começar a prestar atenção no universo microscópico, nas pequenas coisas. Por exemplo, também quando olhar, não olhar só o elefante vindo, mas olhar também a formiguinha. Como é que a formiga, com pequenos movimentos, ela caminha o mesmo tanto que o elefante. Demora mais, mas você entendeu? Olhar os detalhes em você, no que está acontecendo ao seu redor. Tem um monte de mensagens que o externo manda para a gente e a gente não presta atenção. Óbvio que tem aquelas coisas clássicas, falando assim, ah, eu estou passando na rua, eu senti um negócio e o cachorro apiu, esse é o universo expandido. É o universo expandido, entendeu? Mas é um bom exemplo de que a gente, de uma certa forma, a vida da gente neutraliza algumas coisas que são nossas e que a gente não... tem que fazer um pouquinho de esforço para resgatar essa capacidade que está ali num cantinho ali, né? A gente tem, sabe como usar, mas deixou em algum momento da vida da gente e a gente não presta mais atenção nisso. Resgatar isso e usar, né? Tanto no... Isso faz a diferença, cara. Isso faz a diferença, esse tipo de coisa faz a diferença, por exemplo, é mais uma ferramenta alternativa à força bruta. em ser mais rápido. Eu lembro que eu escrevi um texto lá, um artigo no blog, eu não gosto de falar, eu não acho que eu falo bem, entendeu? Então, eu prefiro escrever, deixar registrado as coisas que eu presto atenção. E eu escrevi um... um artigo falando assim, o paradigma da força e da velocidade. Porque toda arte marcial fala assim, faz mais forte, mais base, mais não sei o quê, faz mais rápido, mais isso. Mas, a gente tem que entender que isso é uma... é uma característica, vamos dizer assim, é uma ferramentinha. Você tem todo um monte de outras coisas que você pode fazer antes de ser mais rápido e usar mais força. A velocidade, ela é... não adianta eu querer... Se eu sou um Fusca, eu não vou correr igual a Ferrari. Ponto. Essa é uma coisa. eu não vou conseguir ser mais rápido do que o máximo da minha velocidade. Não adianta você... alguém te colocar a pilha, vai, mas eu não consigo ir. Porque eu tenho um limite. E a mesma coisa, a força. A força, ela tem um limite. Ela não é... infinita. E a prova mais... mais cabal desse é... se pendura. Se pendura e vê o quanto tempo você fica. Dá um minuto, você não aguenta ficar pendurado. Segurando o peso do seu próprio corpo. Então, gastar toda a sua energia, sua força, não é a melhor estratégia. Eu tenho 50 coisas antes de ser mais rápido e ser mais forte. Por que eu vou usar as últimas coisas como primeiras coisas? Essa é a questão básica. Eu posso... assim, vai lá, dá uma olhada, que eu nem lembro de tanta coisa que eu vou escrevendo e vou pensando... Mas é isso. Tem um monte, tem posicionamento, é mais importante, mobilidade é mais importante, respirar, se acalmar é mais importante, já falei, se posicionar, a gente pensa muito em termos bidimensionais, né? Mudar de plano, mudar de nível. Meu, apresenta as coisas que dá pra fazer. Por que eu vou querer ser marrento? Pra mim, a mim, não me parece uma boa escolha. Eu vou usar tudo. Se eu não conseguir, eu vou tentar ser mais rápido e fazer mais força. Caso contrário, eu vou usar primeiro todas as 20 coisas, 20, 25 coisas que eu escrevi lá. É isso. Legal, legal. O Edson Elias pergunta assim, prestar atenção no próprio corpo teria a ver com meditação? Meditação é uma das ferramentas que te ajuda a prestar atenção pra dentro de você. Você, não necessariamente... Se você ficar quieto e prestar atenção no seu corpo já é a mesma coisa. Você não precisa falar assim... Porque a meditação é assim, eu vou... O vazio, tem aquele conceito, vou procurar o vazio. E eu não quero procurar o vazio, eu quero focar a atenção. Eu quero que você foque a sua atenção em alguma coisa. E quando você foca a sua atenção em alguma coisa, você amplia, vamos dizer assim, amplia o campo de... Eu ia falar... É usual falar o campo de visão, mas o campo de periférico da sua atenção. Você aplica ela de uma forma mais inteligente, de uma forma mais concentrada, entendeu? Então, prestar atenção. Meditação pode ajudar? Óbvio que pode ajudar. Por exemplo, se uma pessoa extremamente agitada, por exemplo, ela... Uma ferramenta pra acalmar, a meditação pode ajudar, mas ela não vai resolver pra você prestar atenção. Entendeu? Por quê? Primeiro você vai se acalmar. Prestar atenção por si e já fala assim, não, vamos sair daquele estado de nada, entendeu? Eu não sou um expert em meditação, não vou falar nisso, mas eu não quero que você não preste atenção em nada. Ou se fala assim, não, entre no estado contemplativo. O meu estado contemplativo é se acalma e presta atenção. Só isso. Presta atenção no seu corpo, presta atenção no que você sente, presta atenção no outro, como o outro anda, como o outro se comporta, como o outro se move. Estamos falando de uma forma de combate agora, né? Como ele se move, os micromovimentos. Ninguém parava pra olhar os micromovimentos. Eles, assim, como a gente está acostumado a trabalhar de um universo grande pro universo pequeno, e a gente trabalha os micromovimentos, então, o micromovimento pra gente é igual um elefante, entendeu? É um elefante vindo, mas a pessoa não está fazendo nada, mas eu já sei o que ela vai fazer. Entendeu? Não, porque eu só tenho poderes mágicos, não, porque eu estou prestando atenção. O meu foco está em resolver, lidar melhor com o problema e resolver essa situação. Então, eu estou focado, eu estou presente, né? É uma coisa que as pessoas não estão acostumadas. Está fazendo qualquer coisa, mas está pensando na morte da bezerra. Esteja ali pra fazer o que você está fazendo. Não se disperse. Não é porque o ambiente, por exemplo, é um ambiente mais leve do que em relação às outras artes marciais, que você não tem que estar ali concentrado, presente no que você está fazendo. Você pode se divertir, pode dar risada, pode fazer um monte de coisa, mas esteja presente no que você está fazendo. Pra você conseguir o máximo de rendimento em cima daquela proposta que está sendo dada, entendeu? Não é pra fazer igual a mim, não é pra fazer igual o Nelson, porque não vai fazer do mesmo jeito. Porque eu sou eu, Nelson é o Nelson. eu tenho uma história, Nelson tem outra história. Estrutor X tem outra história. Estrutor Y tem outra história. Estrutor Z. E tudo bem. E tudo bem. Faça o melhor que você consegue naquele momento. E fica feliz. Porque você já alcançou uma vitória. E aí amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Você melhora o dia de amanhã, você melhora o dia de amanhã. Melhora o dia de hoje hoje. Entendeu? Não é... Eu quero todo o conhecimento do... Trazer o conhecimento de 10 anos agora... Não, não é assim que funciona. Com certeza. Bem, eu tenho algumas perguntas aqui. Manda. Se você contasse... Você treinou com vários instrutores e aí a gente vai... Eu queria que você contasse sobre os instrutores, sua experiência com os outros instrutores. Um pouquinho para nós. A gente chama a atenção. Com os instrutores nossos, do Brasil, pessoas que passaram ali pelo espaço funcional, que hoje são instrutores e até estão na nossa escola. Então, treinei com esse, treinei com o Nelson, treinei com o Maxime, bastante, né? Que todas as vezes que o Maxime veio, eu estava lá. Com o Josafá, uma vez com o Vladimir e uma vez com o Sergei. Eu acho que cada um deles tem uma faceta a ser explorada, né? Então, tem os que... E também tem a proposta de cada treino, né? São muito interessantes. A gente entendeu que cada um... a proposta de cada um para aquele treino e as características de cada um, né? Por exemplo, você tem coisas mais estratégicas. Aí você fala, ah, esse cara é mais... Está pensando de uma maneira mais estratégica. O outro me falou assim, não, não. Vou te ensinar hoje. Você tem que ser bom no arroz com feijão. Você tem que fazer aquele arroz com feijão, aquele comercial, aquele prato comercial que venha lá o Masterchef e fala, eu nunca comi um arroz desse jeito. Nunca comi um feijão tão bem feito quanto esse. Tem treinos que é isso. Tem treinos que não. aqui nós vamos trabalhar a estratégia do que nós estamos fazendo. Ó, é isso, é isso. Pá, pá, pá. Entendeu? Então, cada instrutor tem a sua característica. Tem uns que são... Falar, presta atenção numa coisa. O outro fala, presta atenção agora nessa coisa. Às vezes, eles invertem, né? Fazer uma coisa mais... Também depende da audiência, né? Daquele grupo que está... Não adianta ensinar um negócio muito sofisticado. Só tem pessoas que nunca ouviram falar da proposta, né? Então, também não dá. E o cara adapta. Mas eu acho que, assim, cada instrutor tem uma sua... Uma coisa interessante. E a capacidade da gente absorver isso, né? Extrair esse conhecimento e aplicar é o que faz a gente crescer com mais... Dar uma roda um pouquinho mais rápido essa roda aí, né? Então, é bem interessante. Então, basicamente, eu treinei com esses. Eu não lembro se eu treinei com outros, mas esses aí, pra mim, são os que me marcaram. Principalmente, os que eu tenho... Vamos dizer assim, que a gente treina mais e tem mais contato, né? Que tem, vamos dizer assim, um carinho especial. Maxime e Josafá, que são os meus... Principalmente, Josafá, que é o brother, um cara muito generoso. Tanto Maxime quanto Josafá. São pessoas generosas, né? Não ensina sem e não tem restrição. O cara... Você pergunta, o cara fica de madrugada, te ensinando, né? Josafá é um cara assim, cara. E você pergunta um negócio pra ele, ele vai explicar até o... E fica conversando, e janta, e continua o negócio, e não, não, vem aqui, vem aqui, tem mais conhecimento, mais coisa, mais... Então, a gente tem que... Eu, pelo menos, sou muito grato a todos os professores que não... Que eu já treinei, porque todos eles têm coisas muito boas pra ensinar, não só como... de arte marcial, essa é a parte pequena pra mim, mas como ser humano, né? Pra melhorar. Porque eu quero ser melhor, cara. Eu não quero ser mais bravo. Eu já tô mais pra... o fim do negócio do que pro começo, entendeu? Então, eu preciso ser melhor. Preciso ser melhor como pessoa. E aí, o resto vai a reboque, né? Sendo uma melhor pessoa, é, é, mas é assim que funciona. A gente tem que gastar energia nas coisas certas, cara. A gente não tem que gastar energia com o que não vai resolver, entendeu? Vamos gastar energia nas coisas certas. Vamos aprender o que... Vai no seminário? Vai no... Vamos pegar essa informação. Vamos processar essa informação. Vamos usar essa informação. Vamos mostrar interesse, né? Porque, assim, se você também vai fazer um... Vai participar de um seminário e não mostra interesse, ah, vou fazer de qualquer jeito, tá? Não, se mostra interesse pra outra pessoa também, fala, pô, o pessoal tá... É puxar... Puxar tudo pra cima, né? Não nivelar por baixo, nivelar por cima. Quando todo mundo tá interessado, nivela por cima, cara. Todo mundo aprende mais. Isso serve pra qualquer coisa na vida também, né? Perfeito, perfeito. Então, lembrando, né? Nós vamos ter a imersão agora... Daqui a duas semanas, né? Dia 23, dia 24, dia 25. Então, quem quiser conhecer o sistema aí num ambiente mais intenso, né? Vamos dizer assim, que é... Na verdade, não é intenso, é intensivo, né? De sistema, vale a pena uma oportunidade aí. O Carlos pode falar um pouco também sobre isso. Ah, sim, cara. Pode falar, pode terminar, né? Depois eu vou dar... E também, no ano que vem, a gente vai trazer o Vladimir, né? Depois de dois anos do mundo parou, a gente consegue iria... Vai conseguir trazê-lo agora, pela primeira vez, ao Brasil. Então, é uma oportunidade de treinar com o líder da nossa escola, né? Que é como o Carlos falou, né? Cada um tem uma capacidade, né? De mostrar algo, né? Mas eu acho que o Vladimir, ele é muito peculiar. É, é porque ele é o Baryshinikov da bagaça, né? É. Então, ele é... Assim, a experiência que... O pouco que eu tive pessoalmente, treinando pessoalmente com ele, eu vi, assim, ele é muito preciso no que faz. Ele não é rápido, não é devagar, não tá muito tranquilo, tem o sangue de barata. E a precisão, né? A precisão é um negócio que... De quem já atingiu aí, é a maestria, né? Então, não só ele, né? Como os outros também, o Zafar, mas tem tantos outros aí, né? Então, é uma oportunidade. Eu acho que, sim, toda oportunidade que a gente puder, a gente tem que aproveitar, na vida, de qualquer coisa. E, de repente, o seminário, a imersão é mais uma oportunidade também, né? Com certeza. Com certeza. Aí, agora, eu queria que você falasse assim, pra quem tá começando o sistema, qual o seu conselho? Pra quem tá finalizado, quem tá há bastante tempo, quem é um... Por exemplo, tem gente que tá começando o sistema agora, tá com dúvida, qual o conselho que você dá, e tem gente que já treina uns 5, 10 anos, né? Ou 2 anos, sei lá, e já tá falando, ah, eu treino há 2 anos, eu tô treinando há bastante tempo, né? E aí, eu começo o conselho pra essas pessoas que estão aprendendo há bastante tempo ou há pouco tempo. É, vamos lá. Eu acho assim, quem tá começando agora, ela tem que ter um pouquinho de paciência. Porque, conforme eu expliquei, o conhecimento do sistema, ele fica igual a uma escada, um degrau. No sentido que, você fica, tem um monte de coisa plana, e depois você sobe. Mas tem que passar pela coisa que é mais ou menos ali, um voo flat, né? Um negócio mais ou menos plano. Você... Então, calma, você vai ter o aprendizado, e vai ter... Mas o começo, ele é... é cruel, cara. Você tem que ter muita paciência com você, você tem que seguir o que o seu professor tá falando, dá um voto de crédito pra quem tá ali na frente. Faz direitinho. Se ele tá falando pra você, ó, vai pra direita, vai pra direita. Se ele tá falando, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Faz agora. Daqui a pouco você vai entender por quê. Então, tenha um pouco mais de paciência. Se você é praticante de outra arte marcial, tenta, na medida do possível, colocar a arte marcial ali, stand-by, pra não cometer os mesmos... Passar pelo mesmo caminho que, por exemplo, eu passei. E foi mais... E foi difícil de... Por ter uma outra proposta de treino já muito solidificada, coloca de lado. Você vai ter um pouco de paciência que o resultado vai vir. Pra quem já treina há algum tempo, persistência, né? Persistência. Não... Achar que... Você tem todas as respostas porque você treina há dois, três anos. Não, cara. Você não tem... Você tem que persistir, cara. Também continua. Com paciência. Você já começou a dar... Já subiu essas escadas. Já tá subindo a escada. Mas você tem que subir a escada. Não para. Entendeu? Porque, assim, a gente conhece várias pessoas que... Não, eu treinou, treinando. Para e acha que já... Não, eu já sei tudo. Não, você... Cara, isso... Você sabe tudo numa outra proposta. Nessa proposta que não tem fim, você só tem uma opção, que é continuar treinando e estudando. E... Você vai ver a autorealização em processo. Acredita. Acredita porque você vai ver coisas assombrosas. Mas tem que passar pelo processo. Não tem como achar que tem a pílula mágica. Não. Continua. E para quem já está há bastante tempo no negócio aqui, continua treinando também. Só tem uma opção. Treinar, óbvio, de uma maneira mais sofisticada, com essas coisas que eu falei. Prestando atenção. Mais ainda atenção em você. Mais do que está acontecendo. E em outras coisas. Em outras possibilidades. Você que já é instrutor, começa a pensar de uma maneira mais criativa. E pensar de uma maneira mais criativa significa o seguinte. Não é... Quando você... Qual é a prova maior que você tem conhecimento? Não é você chegar lá na frente e dar aquela... Eu vou falar de física quântica. Não. É você explicar o que você quer de forma simples e entendível. A outra pessoa precisa entender. Então, aprimore a sua didática. Gasta um pouco de tempo com essa atenção de como você passa esse conhecimento. Depois de um certo... A gente... Acontece algumas coisas estranhas no sistema. Porque é o seguinte. Quanto mais você treina, parece que mais simples as coisas ficam. Então, a explicação que eu dava há... Dez anos atrás... Toda sofisticada. Toda... Cheio de coisa. Hoje eu explico fácil. É assim. É aquela coisa. Se você explica fácil. E uma criança de três anos, entendeu? É o que a gente faz. Eu como ser pai e mãe. Você não vai dar uma explicação para a criança de uma maneira... As vantagens da alimentação equilibrada. Não. Você vai falar assim. Come. Porque você precisa crescer. Vai crescer. Entendeu? Você teve o objetivo, mas explicou de uma maneira fácil. Talvez o exemplo seja chulé. Mas o que eu quero dizer para você é assim. Você é instrutor. Começa a prestar atenção na sua didática. Se você tem a capacidade de ensinar e ser criativo. Porque às vezes a gente insiste numa coisa que não é a melhor explicação ou a pessoa não vai entender. Então, começa a prestar atenção no seguinte. Fala do jeito que a pessoa consiga entender. Se eu tenho que dar explicação para o Zé, eu dou do jeito que o Zé vai entender. Se eu tenho que falar do João, é diferente. Se eu vou ter que declarar uma mulher que é um universo. Nós nem falamos de universo feminino aqui. Que isso aqui, cara. Eu tenho que ficar falando mais umas 10 horas. Mulher é outro universo. Entendeu? Se lidar com mulheres é muito gratificante, mas é um outro universo que... Eu vou ficar falando aqui muito tempo. Entendeu? Mas é um outro universo. Então, como se comunicar melhor? Entendeu? Com as pessoas. E aí, eu acho que esse é o conselho para quem está mais adiantado aí. Legal. Vou responder duas aqui rapidinho. Vai lá. Vou responder para o João. João, sim. Cada vez mais as pessoas, as artes marciais, estão adotando esses conceitos de princípios. Aí saiu até um livro de jiu-jitsu e princípios. Sete, nove, vinte e um princípios. Não sei direito quantos princípios eles colocaram. Então, é uma tendência, sim. Eu acredito que outras modalidades também estão adotando o conceito de falar do princípio. Nem sempre estão tornando ali no princípio, né? Não, mas uma coisa interessante, Nelson, que eu não fico olhando muitas coisas, pesquisando aí, mas eu acho, particularmente, sobre esse assunto, eu achei legal, porque muitas das coisas que eu escrevo estão sendo lidas por esse povo aí. E eu vejo eles replicando em vídeos coisas que eu escrevo. Até comigo, com o mesmo jeito. Eu acho até... Eu não fico bravo. Eu acho bom só porque... porque pelo menos o cara está falando alguma coisa coerente. Entendeu? Então, o cara fala assim, bom, o Carlos está escrevendo sobre X. O cara vai lá, olha, entende, processa, e aí vai... Provavelmente, vai ensinar para os alunos dele e falar, fazer seus vídeos, pouco importa para mim o que eles vão fazer, mas com coerência, porque é importante... Quem está na frente tem uma responsabilidade muito grande. Quem é professor tem uma responsabilidade sobre o que está ensinando e sobre os seus alunos, se você querendo ou não. Então, se você está passando conteúdo bom, coisas boas, cara, a tendência é que essas pessoas sejam... Repliquem também coisas melhores, entendeu? Então, a gente... Isso é bem interessante. Então, eu fico feliz com isso que você falou. As pessoas estão prestando atenção no que a gente está falando, o Nelson fala, eu escrevo, às vezes eu falo uma outra coisa aí, dou uma entrevista aqui, uma entrevista ali, falo uma coisinha. Essas pessoas estão prestando atenção e eu acho muito bom isso. não para gabar da gente, a gente não leva nada dessa vida. Mas por quê? Porque está passando coisas boas para os outros, cara, é tão simples quanto. Conhecimento útil, isso é o importante. É, a gente não é dono disso, né? as pessoas vão... Tipo assim, se alguém está copiando aqui, está bom. Exato. Então, está bom. Estamos no caminho, né? É. E sim, Roseli, é lógico, uma pessoa com limitação física pode sim praticar sistema. Claro que depende da limitação, né? Se ela pode fazer alguma atividade física, se ela não tem limitação para fazer atividade física, ela pode fazer sistema. E se ela tiver limitação para fazer atividade física, ela ainda assim pode fazer sistema. Aí vai mudar o chute do sistema que ela vai fazer. É, é isso, cara. É assim, eu já dei aula para pessoas que têm problemas cognitivos. Ok? Ok. Ela vai fazer o que ela consegue fazer. E o importante é o seguinte, o importante é ser feliz. Se você entrou na aula e você saiu melhor do que você entrou, porque o objetivo é esse, né? Em última instância é você sair melhor do que você entrou. Então, o objetivo como o professor está alcançado e o objetivo como aluno está realizado. Porque ele conseguiu fazer dentro das capacidades e limitações dele o que era a proposta da aula segundo o que ele faz. É assim que é. Segundo ele consegue. As capacidades cognitivas ou corporais, não tem problema. Sempre a gente consegue fazer alguma coisa. E se ele tem, que nem o Nelson falou, se ele consegue se mover minimamente, a gente também, para isso, a gente tem exercícios específicos. A gente pode trabalhar exercício para aprimorar aquele movimento dele, dar uma melhorada, dar uma finalidade. Vai resolver tudo? Não, cara. A gente sabe que não vai resolver tudo. Mas o que é pouco para mim pode ser muito para o outro, cara. Entendeu? Então, é isso. Para, às vezes, a pessoa conseguir melhorar a caminhada, uma passada, ele conseguir se deslocar no chão para o cara de uma vitória. E para mim, também é uma vitória. Para todo mundo é uma vitória. Entendeu? Então, sim, dá para trabalhar muita coisa. Beleza. Carlão, muito obrigado. Eu que agradeço. E bem esclarecedor, bem legal conversar com você. A gente gosta de conversar, mas... Opa! É isso. E, se quiser, só, sua despedida, sua palavra finais. Isso. Para quem quiser treinar sistema lá na academia, só ir lá no espaço funcional, pode deixar o número aqui, Nelson. 30216769 ou no WhatsApp 942416823 ali na Rua Realengo 209, aqui na Autos de Fiqueiros. Assim, está com dúvida? Pode escrever aí embaixo no chat, eu respondo, o Nelson responde, mandar por e-mail, ir lá no espaço funcional, olhar, conhecer, tomar um café. Eu gosto muito de conversar, tomar um café, tem café bom lá, entendeu? A gente morre na hora, etc. E vamos conversar, vamos... Quer conhecer, fazer uma aula? Pode fazer. Não, eu sou aqui, eu acho que todo mundo, todo mundo do sistema faz isso. a gente gosta de acolher as pessoas, a gente não tem um espírito de separação, não, acolhimento, venha conhecer, converse com os instrutores, converse com... Mande suas perguntas, tem... Pô, estou com dúvida não sei o quê, escreve um negócio para mim, eu escrevo, o Nelson grava vídeo, o outro explica da maneira dele, a gente está aqui para somar, é isso. E se a gente conseguir multiplicar, melhor, mas se a gente já somar, já está bom, entendeu? E a gente está aí à disposição, estamos sempre à disposição, eu acho que falo por mim e falo por todos. Com certeza, com certeza. Essa é uma característica da escola, o sistema Brasil, de um modo geral, os instrutores, as pessoas têm essa receptividade, as pessoas têm um ambiente bem acolhedor, e todo instrutor, de uma maneira geral, tenta sanar as dúvidas das pessoas que os procuram, então, o conselho que a gente dá é, se você viu uma coisa na internet e não entendeu, não discuta com a internet, pergunte para quem está realmente aí atuando como professor, ele vai poder ajudar vocês a explicar melhor. Bem, um abraço a todos, muito obrigado, e nos vemos sábado que vem, novamente nesse mesmo horário. Valeu!